O que mais que tu passou que falhou? Nossa, tudo que eu encosto tu falha, viu? Ah, o... Criança tá meio da rua aí. Meu Deus do céu, eu mato a criança. Que que é isso? Cuidado, cuidado. Meu Deus. Oi, criança. Nossa, nossa. Beijo, Baiano. Eita, meu Deus! Explodiu. O que que tá vendo? Gente... Eu tô vendo que a criança tá vindo. Não, pega esse marginal. Pega o marginal, Baiano. Deixa ele pegar, deixa ele pegar, deixa ele pegar. É esse o marginal? Ui! Eu já falei quantas vezes pra falar devagar aqui dentro, mano. Eu só vou dar ali uma, eu só vou dar ali uma. Já foi, já foi esse cocô de... Ai, ai. Uuuuh! Ih, foi outro, foi outro, não acredito. Matou uma lua. Tem corda, tem corda. Eu não tenho. Por que que você desmaiou? Ela errou, ela errou, ela errou. Eu также vou dar ali uma lua, ela errou... Ela promete porque não vai. Ele é uma lua. Ele é um grande eая 응 machine. Ele era muito músico... E eu ia wraolnir, ela sempre tentou.